Você que tem aí que declarar o imposto de renda, atenção, porque a escolha pelo PIX para restituição pode fazer com que você receba aí o que você tem direito de volta mais rápido. Essa é uma das novidades aí para quem tem que declarar o imposto de renda. Para a gente entender um pouquinho mais sobre as regras que foram divulgadas, tem uma reportagem e a gente acompanha agora. A Receita Federal estima que deve receber até 39,5 milhões de declarações. E este ano uma novidade, o programa para fazer a declaração pré-preenchida, que proporciona menos erros, poderá ser baixado desde o início do prazo, em 15 de março. E o contribuinte que escolher o modelo completo da declaração pode doar até 6% do imposto devido ou da restituição a projetos sociais. Em 2023, deve declarar quem recebeu rendimentos tributáveis em 2022 acima de R$ 28.559,00, quem recebeu rendimento isento, não tributável ou tributado exclusivamente na fonte, no valor acima de R$ 40.000,00. Também quem teve ganho de capital na venda de bens ou direitos sujeitos a pagamento do imposto, quem realizou operações em bolsas de valores acima de R$ 40.000,00. Antes, qualquer contribuinte que tivesse realizado operações na bolsa era obrigado a declarar. Também deve declarar quem teve bens ou direitos acima de R$ 300.000,00 no ano passado e recebeu mais de R$ 142.798,50 por atividade rural. A restituição do imposto de renda será paga em 5 lotes, o primeiro em 31 de maio e o último em 29 de setembro. E uma outra novidade, neste ano, o contribuinte que utilizar a declaração pré-preenchida e ou optar por receber a restituição por PIX terá prioridade nos lotes de pagamento. A gente conseguiu dar um passo muito positivo no sentido de melhorar o preenchimento, o cumprimento da obrigação acessória do cidadão, como também aumentar a transparência em todo o processo da entrega da declaração.